Jogam a palavra acima, tem que jogar em Deus Joga a palavra acima, vamos, vamos, vamos Joga a palavra acima, não joga a mão acima, vai correr na salida E ela tá melhor, te lavo já E tu temer, e tu gostar Olha a bola de três E ela tá melhor, te lavo já E eu tô querendo e eu tô gostado Agora os meninos, a pena pra quando Você quer que é de chope, você quer que é de chope É com de chope, é com de chope, é com de chope, é com de chope É com de chope, é com de chope, é com de chope É com de chope, é com de chope E eu tô querendo e eu tô gostado É desfilar no formio da agenda É com de chope, é com de chope É com de chope, é com de chope E ela tá melhor, te lavo já E eu tô te agredando Deixa com quem não me apoiar Você nunca me apoiar Eu já tinhafour Chega lá para cá Que ela não gliste L associates Ele não lhe coloquei Ele não briste nem estado abrangendo Eu e meu namiquei Eu parece que eu não estou face Eu espereço Eu sabia Pentem que isso ainda não vive Pentem que isso ainda não vive Hoje em dia de la vida, dia de Hochul… Você fica assistindo sort slow, Hoje em dia de chaleção, Ya que é just how itens anders, É que a gente se vê além de fazer uma coisa sozinha! Tu não pular enfante é desej parar de dirigir待os... Sempre o que, por aí? No dia de filho,什麼 esse PH DF acabe? Seu Deus untuk a grandi, Seu Deus para победar e poder知ar tudo da vida! A CIDADE NO BRASIL Eu tô na banana, eu tô na banana, eu tô na banana fascista отец ele voce fala Eu tô na banana, eu tô na banana, eu tô na banana Chalou, controla eu pra mim amigo que tem叫 μου ajudar Eu tô na banana, eu tô na banana E aí 대 vou daqui a ser ela vai fumar мной co luego Quanto ano vai fumar Me vem me ver Me vai Bagu tanto Chama a roupa do xe pariá, e que você vai se chamar Chama a roupa do xe pariá, e que você vai se chamar Chama a roupa do xe pariá, e que você vai se chamar Chama a roupa do xe pariá, e que você vai se chamar Chama a roupa do xe pariá, e que você vai se chamar Chama a roupa do xe pariá, e que você vai se chamar Chama a roupa do xe pariá, e que você vai se chamar Chama a roupa do xe pariá, e que você vai se chamar E? Uma. O que é um animal que vê? Não? É para dormir? Então eu te condenar? Eu te condeno? Eu te condeno? Um abraço. Mas eu te condeno? Eu te condeno? Mais uma. Mas eu te condeno? 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 Eu te condeno?